Na exposição Cérebro mais vasto que o céu, na Gulbenkian, o visitante pode fazer uma viagem ao cérebro desde o seu passado até ao seu futuro, começando no passado fazendo um fóssil com 500 milhões de anos, percebendo como é que se originaram e evoluíram os cérebros, até à atualidade percebendo como é que a complexidade da mente humana é gerada pela atividade do cérebro e perspectivando o futuro com a replicação do funcionamento do cérebro em sistemas artificiais, a criação de mentes artificiais e a inteligência artificial. Esta é uma exposição de ciência, mas é uma exposição de ciência na qual nós pretendemos trazer peças artísticas para dentro da exposição. São duas culturas que tipicamente caminham paralelamente e poucas vezes se interseccionam, mas nesta exposição nós achamos que o tema proporcionava a integração de peças artísticas na narrativa da exposição sobre o cérebro. Assim, temos logo na abertura da exposição e instalação artística do Greg Dunn, com uma música feita propositadamente pelo Rodrigo Leão, e depois, ao longo de toda a exposição, temos várias peças artísticas que são apresentadas, incluindo os robôs-pintores do Lionel Moura e um original, tal parte, da Bridget Riley. A exposição está organizada em três módulos temáticos. No primeiro módulo temático abordamos a origem e a evolução do cérebro, e é aqui que apresentamos, no fundo, o motivo que levou ao aparecimento dos cérebros e o modo como eles evoluem até chegarmos ao cérebro humano de hoje em dia. Temos desde uma escultura que ilustra, que demonstra, as ramificações de um único neurónio, que tem a ver com o tipo de informação que processa, e também a diversidade de tipos de neurónios que existem, que têm a ver com essa função. Temos ramificações diferentes, que no fundo levam a processamentos diferentes de informação. Por um lado, a evolução do cérebro como um todo, e por outro lado, o neurónio, o elemento do neurónio, que é transversal a todos os sistemas de nervos e a sua complexidade e diversidade. É muito difícil na história da humanidade perceber exatamente quando é que nasceram as ideias, porque só quando elas começaram a ser registradas por escrito é que nós conseguimos perceber quando é que elas nasceram, ou então por alguns dados indiretos de achados arqueológicos. O único achado arqueológico que eu acho que pode ser relevante para pensarmos isso são os crânios trepanados, em que aparecem, já desde a antiguidade, crânios com buracos, que nós não sabemos porque é que eles foram feitos. Mas era possível que fosse já uma ideia de fazer sair os espíritos dentro da cabeça. E pode ser que seja aí a primeira vez que se começou a pensar nisso. No final deste módulo existe mais uma instalação de vídeo, neste caso quatro grandes ecrãs, nos quais o visitante pode visualizar a atividade do seu cérebro e pode também, colocando um headset que mede a sua atividade cerebral, ouvir a sua atividade cerebral. Esta peça é feita graças ao mapeamento, no fundo, de um traçado da EG numa escala musical, que foi feita em colaboração com o Rodrigo Leão. E nós aí procurámos também basear-me-nos um pouco na música original, mas sendo que houve uma pesquisa muito grande também de sons, de alguma forma também para não criarem nada muito caótico. Vamos passar para a última parte da exposição, na qual vamos ver como no futuro vamos conseguir replicar o funcionamento do cérebro em sistemas artificiais. Vamos passar a ter dispositivos que nos acompanham constantemente, como já fazem os os telemóveis, mas com capacidade de perceber o que é que se passa à nossa volta, nos ajudar a comunicar, nos ajudar a trabalhar, nos ajudar a divertir, processando informação, processando imagens, processando texto, recolhendo informação na internet, na cloud, e, por exemplo, quer no escritório, quer nas indústrias, quer nas escolas, onde vai estar omnipresente esta capacidade de processar dados, compreender e ajudar-nos no dia a dia. O Cérebro mais vasto que o Céu é uma exposição de ciência, mas é uma exposição que se pretende abrangente. É uma exposição para vários públicos, em que tentamos que as pessoas, quando entram na nossa exposição, não tenham a percepção que estão a ter uma aula sobre o cérebro, e em que usamos instalações interativas e peças artísticas para que o visitante seja desafiado a descobrir como o seu cérebro funciona de uma forma interativa. O Cérebro mais vasto que o Cérebro mais vasto que o conhece efe.